Obrigado, não gosto, não é? Eu queria só também daqui a agradecer o convite que foi feito para participarmos nesta ação. A promoção do português e do espanhol e da promoção também de todo o trabalho que é feito em português e espanhol pelos falantes destas duas línguas. Por isso, grande espécie. Estou certo, filhos, que teremos todos um ótimo dia.